Olá a todos, João Zael Celulares. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês um detalhe importante. J5, vocês observarem um tem um nome Samsung e o outro não tem. Vocês devem prestar bem atenção nesse mínimo detalhe, pois se vocês colarem uma tela dessa que não tenha o nome Samsung, o cliente pode te questionar o porquê não tem um nome e muitos deles podem até desistir do serviço, se o cliente for bem detalhista. Então, se de repente vocês aí pegarem um estoque de peças que não tenha o nome Samsung, antes de colocar aí para o cliente, vocês devem avisar ele, mostrar que a tela não tem o nome e perguntar se mesmo assim eles irão querer fazer o serviço. Um abraço a todos, João Zael Celulares.